Depois de 22 anos consecutivos na final do freio de ouro, vários títulos conquistados, Felipe Silveira decide parar de competir, mas não de trabalhar com o cavalo. A adrenalina das provas sempre fez parte da vida de Felipe Silveira. A longa trajetória trouxe ao ginete, dois freios de ouro, dois de prata e dois freios de ouro da FIC. Agora ele resolve deixar de lado a competição. A experiência nas pistas inspirou um projeto inovador, que busca o amadurecimento físico e mental do cavalo antes do treinamento. Hoje um grande problema que a gente encontra como treinador de cavalo é a maneira como os cavalos chegam para ser treinados. Principalmente um cavalo novo, um cavalo que vem das morfologias, um cavalo que não teve uma boa doma. A ideia é preparar o cavalo a longo prazo, no mínimo seis meses de trabalho, para que seja construída uma base sólida. Assim o ginete consegue explorar todas as potencialidades do animal. Receber um cavalo bem iniciado, um cavalo campeiro, um cavalo que conhece toda a linha de campo, é muito mais fácil. E a gente chega no objetivo final, que é correr o cavalo e ir em uma credenciadora, ir para o freio, muito mais rápido. Um cavalo bem domado, um cavalo que tem boa base, ele economiza oito meses, um ano de treinamento. Tu arranca com um monte de cavalo para treinar, e chega lá na frente e um só consegue, tem alcance de poder correr uma prova e ser bem sucedido. Trabalhando dessa maneira, esse percentual vai aumentar. Vai ter cavalos mais bem preparados lá na frente para aguentar a pressão de uma prova. Em Bagé, Felipe recebe cavalos de vários estágios, tanto recém-enfrenados, como os que já correram prova e precisam corrigir algumas questões. Mas o foco do projeto são os animais domados, que ainda não têm idade para disputar o freio de ouro. Como é o caso de diretor da Liberdade, que depois de fazer campanha morfológica, vinha sendo pouco exercitado. Nesse meio tempo de perder peso, de fazer com que ele vá fazendo os movimentos, a gente já vai direcionando ele para saber que lá na frente ele vai ter que correr uma prova. Ariosto trabalha lado a lado com Felipe, e agora foca todas as atenções no desempenho de diretor. Já vem uma evolução bem grande, e daqui a mais uns dois meses, mais ou menos, a gente já tem alguma coisa para apresentar para o proprietário. Felipe explica que esse projeto permite traçar as reais condições do cavalo para a competição. Assim, o dono do animal decide se vale a pena seguir investindo. O proprietário vai mandar o carro no centro de treinamento, e o junete, o piloto que vai tocar, vai ficar dois, três meses para se adaptar e vai correr com o cavalo. Então seria uma forma mais econômica, eu acho assim, para o dono. É importante sempre lembrar que cada animal exige um planejamento diferente. Tem cavalo que a gente começa a domar, é num ritmo. Tem cavalo que a gente pega da morfologia, em um outro ritmo. Cavalo que vêm problemáticos, a gente leva para um outro ritmo de treinamento. A rotina de trabalho vai além da técnica do treinamento. Uma vez por semana, os animais deixam as pistas para amadurecer no serviço do campo. Há algum tempo atrás, todos os cavalos novos que eram entregues nas instâncias, passavam para a mão de um arrocinador. Que normalmente era uma pessoa mais experiente, às vezes um pouco mais velho, muitas vezes o próprio capataz da estância. Pessoas de mão leve, homens campeiros, que se encarregavam de fazer desses animais, animais campeiros. Ou seja, animais aptos às lides do trabalho com gado. Nos dias de hoje, Felipe assume a figura de arrocinador. Mas o objetivo vai além de formar um bom cavalo de serviço. Correr boi, campo fora, laçar, fazer toda a linha de campo. E ao mesmo tempo, sendo trabalhado de uma maneira direcionada ao freio de ouro. A gente tem mais cuidado com questão de reações, lapidações de posicionamento e de leveza da frente do cavalo, que é uma das coisas mais importantes. E tentando cuidar muito a parte da sujeição do cavalo ao freio. O serviço no campo busca preencher lacunas que muitas vezes foram deixadas de lado. Felipe conta que antigamente, um cavalo era considerado domado após um ano de serviço. Hoje, a realidade é outra. Em muitos casos, os proprietários dão apenas 4, 5 meses para o domador trabalhar. É um risco muito grande para o cavalo, porque nesse momento o cavalo pode estar bom, pode estar bem iniciado, bem começado. Até estar bem domado, mas ele não tem amadurecimento para sustentar a doma. Embora o domador entregue ele bem domado, ele tem um grande risco de se desdomar, de perder a doma, de se estragar. O tempo do cavalo aprender é muito rápido, mas o tempo dele fixar o que ele aprendeu depende de cavalo para cavalo. E às vezes tem cavalos que vão se formar depois de um ano de serviço. O projeto prioriza que os animais sejam trabalhados sem a limitação da pista. Posso andar aqui 500 metros a passo atrás do boi, depois botar trote, depois botar galope e às vezes eu consigo encostar a trote. Chegar no boi, tirar ele do boi. Que ele tenha essa habilidade de entrar e sair sem ele querer, simplesmente só querer ir para cima do boi. Que muitas vezes acontece no brete e na pista. Tranquiliza muito o cavalo, o serviço de campo, se ele for bem direcionado. E essa é justamente a ideia de Felipe. A gente podia tirar os cavalos para o campo, para a estância, como foi hoje aqui no Marcelo. A gente podia vir aqui, de repente eu mandar algum cavalo para ele aqui ficar um tempo. Um cavalo meio nervoso, um cavalo meio de temperamento forte. Tira para o campo, anda 15 dias só campeirando. Esse trabalho de parceria que eu acho que vai fazer o diferencial. Eu acredito muito no trabalho do Felipe. O Felipe treinou animais para mim há alguns anos atrás. Eu tive excelentes resultados com os animais treinados por ele. Eu tenho uma fé muito grande na dedicação e na capacidade de trabalho do Felipe. Eu tenho uma a fé muito grande na verdade. Eu tinha muitaitez droga. Eu tenho muita